A queda de Lua Prata, instantes depois nas redondezas da capital élfica de Lua Prata Bom trabalho Até agora Mas o verdadeiro teste ainda está por vir Estava me perguntando quando você apareceria Vim garantir que você fará seu trabalho humano E não fazê-lo por você Chegarei a nascente do Sol por conta própria, Senhor do Medo Um aviso O lugar é uma fonte de energia mística de onde os elfos extraem seus poderes imortais Não lembro disso Eles não vão se render facilmente Ah tá, meu Deus É da natureza dele esperar o pior Agora prepare-se A hora do meu renascimento se aproxima Fazer o que? Pode copiar, mas todo mundo sabe que o original é sempre melhor A Warcraft Refort está aí como prova É, mas o Age of Empires 2 é uma prova que dá para fazer muito melhor do que o original É, mas o Age of Empires 2 é lindo Ele é tudo o que o Warcraft 3 prometeu sobre que os caras realmente fizeram Agora sim O Warcraft está mais rápido, quase essa hora louca O Warcraft está mais rápido, quase essa hora, olha Gere do lamento, tem fome Gere do enfeite Eu tenho fome, cadê o negócio de negromancer-se? O quê? Já? Sai daqui, Mulher Maravilha! Sai daqui, Mulher Maravilha! Ação disso. NON SHALL PASS! NON SHALL PASS! Que isso? Invite de atacar a cidade de Lua Prata. E se eu quiser atacar? Agora sim! Géli do Lamento tem fome! Finalmente! Enfim... Lorde Arthas, Silvana enviou um mensageiro para a Lua Prata. Os elfos com certeza enviarão umas tropas até nós. Hã? Mensageiro é caminho. Então ela mandou um mensageiro para cima da gente. Não um mensageiro para a Lua Prata. Calma lá, jogo. A tradução está meio equivocada aí, eu acho. As gárgulas que trouxemos de Nortundria podem ser úteis agora. As bestas conseguem avistar as mensageiras que estiverem na estrada principal. Exatamente o que eu falei. Eles estão enviando mensageiro. Sei lá. A evocação foi feita. Vou dar uma segurada aqui. Fale, tolo. Tá você. Faz uns de cromas aqui, mais uns três, pesquisa isso. Ninguém me dá ordens. E agora, o que foi? Gélido Lamento, tem fome. Bom, já vimos aí que a Sylvanas não usa correios, né? Porque se ela usasse correios, a mensagem nunca ia chegar. Finalmente. Gélido Lamento, tem fome. Tô falando isso para o meu monitor, então, daqui acho que uma semana vocês vão começar minhas lives em 1080p. Aí, talvez, atacar mais conteúdo pela live estar em melhor qualidade, né? Mais um leve upgrade no setup aqui para uma melhor qualidade para vocês, né? Vocês merecem, afinal de contas. Os mortos inquietos estão no aguardo. É, tá meio cheia aqui essa... Esse grupo, né? Das catapultas... Aí, deixa aí seguir essa bagaça. E a escuridão me guie. Em nome das sombras. Pior que esses elfos de lua prata não são elfos noturnos, né? Eu acho que eles é o... O que eles são elfos superior, eu acho. Pelo litigão. Ninguém pode ameaçar nestas tempos. Pelo litigão. Pelo litigão. A sua cidade está sendo atacada. Pelo litigão. Pelo litigão. Pelo litigão. Pelo litigão. Tem fone. Gere do lamento. Tem fone. Agora sim. Perfeito. Enfim. Pesquisa seguida. É, nem a reta não dá pra ir porque tem várias curvas aqui, né? Realmente... Não dá. Ahn... Não, é só necromancer porque não tem mais por que fazer outra coisa. A gente só precisa de necromancer. Ahn... Enfim. Gere do lamento. Tem fone. Elfos noturnos. Banister de Malfurion. Ahn... Aí eu não sabia. Finalmente. Finalmente. Ahn... Enfim. Isso. Isso aqui é Pergaminho da Fera. Que aumenta o dano da galera. Agora sim. Um de inteligência... Atira essa poção aqui. Gere do lamento. Tem fone. Finalmente. Ahn... Enfim. Finalmente. E aí Matheus. Gere do lamento. Tem fone. E a escuridão negui. Agora sim. Pesquisa concluída. Dá para chegar outro... Mensageiro. Vou deixar mais uma dor. Se eu fornei o outro mensageiro. Temos de detê-lo. Provavelmente eles vão começar a vir com escolta né. Dá para a gente vir aqui. Finalmente. Vai ter que passar pela cidade vir né. Ooooooo. Meu Gu aí mano. Deixa o cara velho. Quero com-me. Caraca mano. Finalmente. A gente está mandando por barco agora? Está de brincar... Está de pegar dinheiro comigo. Está sendo atacada. O cara encarnou o Pirata dos Caribe agora. Derrubem esse barco. Agora. Esqueça concluída. Enfim. Pronto. O cara vem de Pirata dos Caribe em pressão de mim? Está brincando né. Está brincando né. O gel do lamento tem fome. Finalmente. O gel do lamento tem fome. Agora sim. Eu estou ligado que ela se cura. Mas eu nem perdi a vida então. Eu não estou tão preocupado não. E aí. Só atacar essa barra de trás. Minas tropas estão sendo atacadas. No fim. Agora parou de correr. Parou de correr. Agora acabou a festa. Vamos para cima dessa merda. Acabou a festa. Pesquisa... Nossas tropas estão sendo atacadas. Vamos lá, vamos lá, vamos tacar o terror nesse lugar É isso Deixa as catapultas virem na frente aí Fogo Venham, venham me enfrentar, meus caros Venham dar exército para umas necromancias Vocês podem, obviamente, tirar aqui, não é? Acho que é isso aí, né? Seja corajosa, Elfa, mas a perseguição acaba aqui Então resistirei, carnecinha O que é isso? O que é isso? Não precisa brigar com os gnomes não, mano Vem mudar aqui na base Devemos grados Gênero mais morto Faltou Nascida As tropas estão sendo atacadas Tempo aqui mais segurados Garantia de segurança Que maravilha, rapaz Nossa tropa estão sendo atacadas Mais dois Bats 3, vou mostrar o altar, esperado que está voltando Aqui, 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 aqui na mente Faz umas coisas aqui Tudo certo Quero ver sair mensageiro nessa bossa O que essa galera rodando? Mas todo mundo queimando Cadê? Cadê o mensageiro? Agora acabou os mensageiros Não tem mais barco Não tem mais nada A evocação foi feita A evocação foi feita A evocação foi feita Agora é só uma brava E essa base aqui agora é nossa A evocação foi feita Não posso evocar a mim Assim não é Enfim Tudo que você precisa é necromancer Eu falo Necromancer salva a boca E a esquina A evocação foi feita Que violenta Tem fome Taiel que seria muito bom para o reforce Seria fazendo cinemática do Arthus indo até o nasce de do sol Nos livros dos elfos derrubam a ponte Que o Arthus faz uma ponte de cadáveres Perfeito Mas acho que não vamos ganhar isso Obviamente Ativision jamais ia fazer isso Para de reanimar os mortos rapidinho Que vocês estão com pouca mana Vocês seguem o Arthus Antes do grupo 2 Opa, opa, opa Isso ai Atacando meu exército Completamente insano rapaz Pô Já ta... Desde que lançou o reforge E eu to conseguindo jogar os mapas customizadas Ta muito legal Sério Mesmo o jogo tendo Faltado com um monte de coisa prometeu É muito bom jogar os mapas customizados de novo Só acredito que eu joguei em live Isso aqui é muito pra caramba Ah, enfim Isso é uma suicida Essa skin podia ser automática Certo Espancador Oguru Não sei se eu quero um desse Eu queria andar na verdade Enfim Aprimoramento feito Finalmente Pega o cadáver ai A gente chegar daquele jeito já Finalmente Por que... Segue ai... Se ta seguindo ninguém Segue aqui Uma das aranhas Agora sim Agora acho que é a linha reta que você está falando Isso, mano, já está aqui na porta Eu vou continuar o save, porque é bom Se der ruim a gente não perde a campanha inteira O que é terceirizado foi essa remodelagem dos personagens Isso foi terceirizado Então basicamente a blizzard não fez nada Obrigado, Arthur, você cagou a horda Obrigado, Arthur, você é um merda Você é um merda, Arthur Você cagou a horda inteira Enfim Boa tarde, família É aqui que pediram o cheeseburger Pode voltar e animar os mortos Boa tarde, minha Silvana Me libra disso Silvana, você não... Não, não, não Não, não Enfim O que temos agora? Ah, enfim Uma galerinha aqui Cadê minhas... Cadê minhas... Cadê minhas... Cadê minhas... Olha, sim Valente E aí Eu estou preso Gente, tem que jogar essa magia, velho O que é que é? Pode jogar essa magia, velho Preciso de mais necromantos, agora libera as manches Você me trouxe de volta Você me trouxe de volta Ponte de mana, ok, muito bom Posso ficar spawnando esqueletos eternamente Opa, tem uma runa da cura aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Vamos da cura aqui atrás Matem-na, matem-na agora É fonte de poder, ela cura tanto vida quanto Finalmente Vem pra cá As gárgolas vêm aqui Você pode sair daí Esquerda superior Realmente tem alguma coisa pra quebrar aqui Tem Adeus árvores Nossa, caiu a floresta inteira Agora sim Agora sim Olá, tudo bem carroça Nossa Nossa cidade está sendo atacada Isso Isso Finalmente Mas o que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse dragão hall, mano, esse bicho nem tinha nessa... Nessa versão do jogo, eu acho Ou tinha Não é falta de dinheiro, não é falta de funcionário É cara de pau, meu Que bom que tem uns elfos aqui no portão, super de boa Uma horda de mortos juízes passou? Tô de boa aqui Tô de boa Segunda-feira Normal pra mim Ai que sono Nossa cidade está sendo atacada Quero ver vocês terem coragem de continuar atacando essa cidade quando eu chegar ai Quero ver vocês terem coragem de continuar atacando essa cidade quando eu chegar ai Estou chegando Cheguei Pode mudar o wall, me ataca Finalmente Toma Eu só fui sem a teia né Eu não pesquisei a teia Ok, matamos Poder voltar as suas cabadas Os catapultos aqui conversando de boa Pra cá a gente já veio, são os mercenários Aqui tem umas barricadas Dá pra cortar aqui É só um atalho pra fonte na verdade Não tem nada demais ali Tem um portal aqui ó Vamos ver pra onde esse portal leva a gente Mais uma vez o cara aqui É Catapulto que coleta cadáveres Só mais um dia normal aqui pra gente né Que sono Cansado Cadê essa preguiça ai cara Agora Agora não quer né Esse aqui quer É um necromâncio Segunda-feira Boa tarde, boa tarde necromâncio Boa tarde horda de mortos vivos Não se importa com a gente Estamos aqui de boa trabalhando Fazendo vários nadas Podem passar Podem passar Hoje não tem pedágio Fique à vontade Boa tarde, boa tarde Boa tarde a todos Pode ir entrando por favor Que bom que está desmatando a polícia inteira pra onde a gente pisa aqui e ai pra onde me leva isso? plau não ta funcionando talvez esteja vamo la tudo bem? que isso? os trons presos aqui e ai carai vou garantir que você sofra agora sim do nada os caras resolvem me ajudar do nada os caras resolvem me ajudar vou dar um trânsito aqui nossas tropas estão sendo atacadas olha lá vai ser atacada aqui ajuda ai não mato nada ela aguenta finalmente vou ta rolando a cura aqui não da pra quebrar isso aqui né não finalmente eu acho agora sim catapults eu acho então é seguindo aqui mesmo por que eu vou só sair aqui atrás? não tem necessidade de quebrar esse negócio nossa mina de ouro está quase vazia 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 você que está reclamando de aliado que aliado o elfo da porteira cheio do lamento tem fome ué aqui está bloqueado nossa tropas estão sendo atacadas você ousa me atacar meus caros elfos vai ter o caminho para cá talvez você não tem alguma coisa me impede dentro da cabeça aqui? impede finalmente olá tudo bem? boa tarde chato pra caralho 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 chato caralho cologenta chato de boa eu vou pular uma base tudo bem? Nossas tropas estão sendo atacadas Galera, vamos brigar aqui, esqueleto Tem folga pra morte não Nossas tropas estão sendo atacadas Você que mandou aquelas criaturas atacadas Não foi? Não foi? Pelo, leite rei Pelo, leite rei E agora, subindo aqui, temos outro portão Você conhecerá o tormento eterno Abre a porta, temos os desesperados, cara Esqueçam a ruína Nossa mina de ouro desmoronou O goldmine has collapsed Opa 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 Animais mortos Opa 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 Agora Acho que é isso que você queria né Lu Agora, gele do lamento Não, acho que não era isso Que Opa Quem é que tu quer que eu mate? Agora sim Ah Enfim E a escuridão, ninguém me Mas não temos números Esse cara é um daqueles homem e mulher dragão do Warcraft que eu não sei o nome todos Eu sei que tem Alex Tarago, o resto eu não sei A vida inteira e seu legado ancestral chegarão ao fim A própria morte chegou para reivindicar a alta morada dos Elfos Agora levante-se, Kelduzad, e sirva o Lich-Rei mais uma vez Vai tomar um banho, vai? Eu nasci como prometido O Lich-Rei me concedeu a vida eterna Cumpri minha parte da promessa, Lich Está pronto para me contar sobre os senhores do medo agora? Certamente, mas não aqui Eles têm olhos e ouvidos em toda parte Conversaremos quando for seguro É, agora que se mandou essa fofoca no ar aí, nunca vai ser seguro, né? Porque os caras vão ficar de olho Então, vamos lá, vamos lá